Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, boa tarde aliás, é boa tarde ainda. Aqui quem fala é Renato jogando, com mais um vídeo de Days Gone para Play 4. E vamos continuar daqui aonde a gente parou, mas agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou... Deixa eu ver aqui, que temos de item para limpar a área, vou ver se eu preciso... Eu acho que eu não vou nem usar para deixar aqui em uma emergência, se eu precisar estar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou... Eu até marquei aqui, vamos terminar de pegar o marcador histórico, nessas áreas aqui, né? E depois eu vou subindo. Esse aqui, olha que estava cheio de ponto. Só para ter certeza, olha quantos pontos eu tenho, eu tenho 100 de horda. Para você ver, né, como é que está nessa situação. O nosso nível de habilidade é 46, não vamos precisar de mais nada, né? Porque já completamos. Embora eu veja que dá para fazer até mais pontos de experiência, mas não é vantagem porque a gente já completou, né? A gente já completou nossas habilidades. Cada uma delas são 3, 3 vezes 5, 15. Então é isso, elas são 45. O mínimo de nível que a gente precisa para completar tudo é 45. 15, mais 15, e mais 15. Então, não é mesmo, 45. Então, beleza. Consegui. Aqui é só pura, né? Deixa aí se eu precisar, é sempre bom. Vamos lá pegar a moto e vamos lá na área histórica. De repente, uma coisa que eu achei interessante aqui, uma coisa que só faltou nesse jogo, que eu acho que se botar numa DLC vai ser vantagem, é o seguinte. Eles podiam fazer, recriar as hordas, como essa daqui. Sem intenção nenhuma de... De dar experiência, nada. Só mesmo para poder... A pessoa ainda ter uma aventura a mais nesse jogo. Que é o caso do Watch Dogs. Que as missões secundárias continuam as mesmas. É só a história que você acaba, mas a secundária continua. E o Spider-Man também. Você pega todas as missões secundárias como se o jogo ainda estivesse ativo. A história acabou, mas continua. Mesmo com DLC. Esse show aqui, Desigona, ele te dá missões sidequests, que são missões de cão. Elas ainda continuam. Muito bom isso. Caverna de lava do Coyote morto. Bom, não tem como dar errado com um nome desses, né? Então assim, eu acho que continuam aleatórios. Isso é bom. Se eu tivesse visto algum zumbi, um barulho. Então isso é bom, eu acho que continuarem assim, porém... Mesmo só com as sidequests, não é tão... Não tem tanta ação quanto teria se você liberasse as hordas de novo. Se pudesse lutar contra as hordas. As emboscadas, eles viessem de volta. Como se você fossem tomar o lugar. Uma coisa também que seria legal, você percebe que nos ninhos eles colocam bastante mato, eles colocam galha. Como se fossem fazer um ninho de passarinho. E poderia ser interessante a gente chegar num ninho desses e no mapa aparecer como símbolo de interrogação. Você olhar e eles recriarem o ninho. Você vê os zumbis colocando, vamos dizer assim, trabalhando pra montar o ninho de novo. Provavelmente a nossa missão seria sabotá-los, vamos dizer assim. Assim como a gente sabota a morta dos inimigos. Então esses tipos de missões eu acho que serão perfeitas pra te segurar mais no jogo, entendeu? Caso não façam isso, a única coisa... A única sugestão que eles têm é de criar um Days Gone 2. Já que pela história a gente viu que tem como fazer uma continuação tranquilamente, né? Dá pra fazer essa continuação sem problema nenhum, até porque o O'Brien já se mostrou um infectado evoluído, né? Então a gente já entendeu que ele é um infectado evoluído, então ele já avisou pra gente que tem coisa pior chegando. Possivelmente são outras pessoas evoluídas. Que vão nos dar muito mais trabalho, né? Por eles estarem evoluídos, eles têm mais força, mais inteligência. Podem usar a força de zumbis deles na hora que eles quiserem. E ainda pensam por isso, fazem estratégias com isso. Isso aí vai ser um problemão pra gente. Mas só aumenta a dificuldade, né? Porque senão esse jogo aqui praticamente agora acabou, então você só vai enrolar aqui. Pra você começar a ter uma adrenalina mate, você vai ter que jogar tudo de novo. Claro, aumentando a dificuldade, aquela coisa toda. Mas não tem mais o que fazer no jogo aqui, a não ser isso. Então a ideia é essa. Criar dificuldades pra gente. Pra nos prender dentro do jogo. É a única solução que eu vejo pra... 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 Pro Daisy Bonny. Que o Watchdog. O Watchdog, ele é muito... O Watchdog, mano. O The Last of Us. O The Last of Us tem essa vantagem. Ele é um jogo muito bom. Mas se você... A gente fala assim... Poxa, já zerei... É o meu caso. Zerei nove vezes... O The Last of Us. Pra poder... Por quê? Porque você não consegue... Mesmo jogando a história toda, você não consegue completar todas as habilidades. Então pra tê-las, você tem que zerar mais vezes. Então assim... Por esse motivo, o jogo não fica cansativo. Mas tem hora que você já sabe o que fazer. Então não tem muito mistério. Ainda mais que o The Last of Us é um jogo fechado, né? Não é um mundo aberto. Como o Daisy Bonny. Daisy Bonny é um mundo aberto. Então... Você completou as habilidades, ele é mais organizado pra isso. Só que você anda mais pra fazer. E isso é muito legal. Prende você nesse jogo. Então por esse motivo, por ele ser um leque aberto de cenário. A gente dá a oportunidade de fazer muito mais coisa nesse jogo. Coisa que o The Last of Us não deixa. Só que a vantagem do The Last of Us é o quê? Ele tem a versão online dele. E esse jogo não. Esse jogo aqui é totalmente offline. Entendeu? Essa vantagem é crucial. Pra ele. Tu vê, sem as hordas, como é que diminuiu a quantidade de zumbi. De flyer nascido no jogo. Diminui gritantemente. Você vai ver mais zumbi na autoestrada do que mesmo aqui nessas casas. E de noite tu vê direto, né? Então assim, teoricamente é certo. Porque se você diminuir as hordas e mata a fonte deles, a tendência é diminuir mesmo. Não tá certo de diminuir mesmo. Não tá errado não. Só que nisso... O vestido do jogo começa a se perder. Fala, caraca, vou fazer o quê agora no jogo? E pra mim, eu só tô fechando isso aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pra poder tentar platinar esse jogo aqui. Depois disso, eu vou iniciar o Batman. Batman Arkham Knight. Então, não vou mais ficar preso nesse jogo. Tem aquelas missões de desafio. Mas, de repente, até faço mais pra frente. Mas pra mim não é interessante agora. Porque eu só tô focado em gameplay. Então fazer só pra ficar enrolando não compensa. Pelo menos pra mim. Então, vamos lá. Caralho, olha isso. Agora que eu vi. Caralho, olha isso. Caralho, olha isso. Caralho, olha essa mulher, mano. Deixa eu eliminar logo ela. Caralho, olha esse puto. Ele matou eles. Olha, viu? Muito bom essa ideia do Taser, cara. O jogo tá de parabéns com isso. Isso aí foi uma ponta... Cara, queima rapidinho, pega fogo e apaga. Essa ideia do Taser foi ótimo. De verdade, cara. O ruim é só isso. Ali só pega um por vez. Talvez... Talvez... Eu não sei dizer, mas talvez na água eu possa pegar mais, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Isso eu achei legal. Eu estava fazendo a mito. Estou indo no caminho tranquilo e de repente aparece um bando de assassino. Quem são esses assassinos? São vagabundos que estavam escondendo em outro lugar. De algumas outras emboscadas. Isso é legal. Mas eles podem... Uma vez aconteceu do estar no jogo que eles entrarem numa... Numa emboscada e eu tinha limpado. Pô, isso eu achei ótimo. Porque eu achei que estava tranquilo e não estava. E é verdade. O campo está aberto. Não tem uma guarda tomando conta. Então, assim como eu peguei, eles podem pegar de volta também. Ou outros aparecerem, no caso. Ó. Ué? Não tinha um zumbi aqui? Caraca, sumiu. Então, assim... Isso eu achei legal do jogo. Está mantendo isso por enquanto. Não posso andar numa emboscada qualquer e... Ter gente lá tentando roubar o que é meu. Que eu peguei, né? Perfeito. Acho totalmente justo isso. Mas eu acho que eles poderiam fazer isso com as hordas, né? Fazer as hordas voltarem. Opa lá. Uma missão ali. Que droga. Olha que legal. Um urso. Um urso veio atrás de mim. Olha que legal. Todo mundo junto. Como uma família unida. Briga, senhores. Briga. Beleza. Isso, olha. Rodei, rodei. Deixa eles brigarem. Parabéns. Opa. Será? Droga. Pegou, mas... Droga, pegou, mas... Droga, pegou, mas... Droga, pegou, mas... Ah, mas olha, não mudou muita coisa lá. Ah, olha lá, olha lá. Mas dá, olha lá. Caraca, ele não morre não, olha lá. Mas dá, mas caraca, ele não morre não, olha lá. O velho enrola muito, olha. Dá pra fazer isso até nele, no grandão. Mas não pega fogo com facilidade, olha. O grandão ainda pula aqui, olha. O que eu entendi é o seguinte. Essa arma mata qualquer bicho. O problema é, dependendo da dificuldade do monstro, vai demorar muito. Entendeu? Percebeu isso? Caraca, guerra que eu tive pra fazer isso. Ou seja, um quebrador dá pra fazer isso também. Daria pra fazer isso com um quebrador, mas... Não compensa a guerra. A não ser assim. Aqui, olha. Então, o ponto era esse. O ponto da... Interrogação que eu vi é esse aqui. Então, é assim, tu vê que... De repente, não compensa tu fazer isso. A não ser que seja só você e dois venta, vai eu e o urso. Aí, valia a pena. Agora, naquela hora que tava cheio de zumbi. Cheio de frenético junto. O jeito era fazer eles brigarem entre si. Era a única forma inteligente que eu achei. Caraca, muitos deles morreram. Agora, olha aqui. Que arma é essa aqui? Ah, essa é a arma que a gente pode construir, tá vendo? É a massa de qualidade. A arma mais forte do jogo montada, criada, né? Essa arma de qualidade aqui. Ela é um pouquinho menor que a nossa, né? A nossa não pode ser montada, tem que ser adquirida. Já mostrei pra vocês no vídeo passado. Mas se quiser montar, é essa daí que dá pra fazer. Porque ela é muito boa também, então. Só pede pra essa que tá com a gente. Deixa eu ver mais o que. Acho que já foi. Agora aqui, a gente só tem que ir pro caminho que a gente vai seguir lá. Eu desligo a luz, porque primeiro que dá pra enxergar. E segundo, pra não chamar a atenção deles. É nem tanto dos frenéticos, é mais do... Dos inimigos. Só pra não perder o costume. Deve ser de perto. Cara, é muito legal. Essa ideia que eu te falei, eu acho... Eu vou testar mais pra frente, que talvez seja a vantagem de fazer isso com os frenéticos. Se tiver na água. Com qualquer um. De repente, na água é vantagem, cara. Entende? Porque a água conduz eletricidade. Como ele não tem os elétricos. Seria tão bom se aparecesse uma horda aqui. Vai dar uma... né? E olha lá. Aparecem várias missões secundárias agora. Eita, quase que eu perco a minha moto. Ó, outra missão secundária. Essas missões, assim, de... Secundária não. Sai de quest. E a gente não pega? Ó, apareceu até uma ali, ó. Muitas delas são a gente pedindo ajuda, né? Aqui. A gente aprende uma coisa nova todo dia. Então, é interessante assim você fazer. Porque aí, às vezes, é uma pessoa que você precisa ajudar. E vai te dar pontuação mais rápido também pro... Pro... Pra assistir pro seu acampamento. Você indica, né? Manda ele pro acampamento e dá pontos de rápido. Lago Crater. Lago Crater. Eu vou fazer mais isso daqui. E eu fecho por hoje. Então, basicamente, gente. O vídeo que eu vou fazer é só isso. Eu vou chegando no lugar, vou marcando, nada demais. O resto é só... Se aparecer alguém, eu vou aí e luto. O importante é você lembrar que aqui é a ordem infinita. Fica aqui no Lago Spruce. Aqui no ponto do controle da Nero. Beleza? Quando terminar, você vem aqui no Lago. Faz a viagem rápida. Depois, viagem rápida de novo pra ele. E luta quantas vezes for necessário. Então, é isso, gente. Eu vou fechar o vídeo. Um abraço. Oi. Quase que eu caio. Até a próxima. E valeu. Tchau.